Bom dia, bom dia gente, olha que cenário bonito, é o nível mais alto da sofisticação, é a simplicidade. Eu falava com a minha vizinha aqui sobre servir, sobre doar, sobre dar amor, doação é dar amor. A gente falava de animais, de cachorro, de gestos, como é bom fazer gestos do bem, gestos de amor. Esses dias eu adotei um cachorrinho e agora estou levando banana para os animais. Faça um gesto, com palavras, com abraço, da forma que você puder. Servir é uma poupança programada que você faz com a grande energia do todo, da criação divina. Então, serviu coisas do bem, você vai resgatar prosperidade, amor, abundância, saúde, tudo para a sua vida. Pegue esse código, para colher tem que plantar, plante o amor, transgorde, não é isso querida? É isso aí? É isso aí. Então vamos adotar animal, vamos cuidar dos animais, da natureza. Não é isso, Nica? É isso aí. É isso aí. Olha os amigos aqui. Entrando tem código, isso é uma coisa boa. Maravilha, pois pega esse código. Vamos servir para fazer nossa poupança programada com Deus, com todo, com o universo. E resgatar. Bora! Olha o campeão lá. Show, papai. Valeu, Fran.